A ajuda humanitária devidamente estruturada aos países pobres é o melhor baixão possível contra o extremismo. São declarações de Bono em um discurso no Senado dos Estados Unidos. Envolvido em causas sociais em países do terceiro mundo, o líder da banda U2 compareceu como testemunha perante os senadores americanos. Bono falou sobre o extremismo violento e a crise global de refugiados e pediu aos senadores que tomem ações para reduzir o primeiro e aliviar o segundo. Bono também alertou para o hipernacionalismo, que ganha cada vez mais espaço em países europeus como Polônia e Hungria. Segundo ele, este nacionalismo extremo representa uma ameaça para a Europa. Além disso, o cantor falou que a África enfrenta um problema de três extremos, a ideologia, a pobreza e o clima. Estes extremos, segundo ele, criam um inimigo que deve ser enfrentado pela política externa americana. Se não atuamos agora, custará muito mais no futuro, concluiu o cantor.